De novo, eu vou focar minha resposta nas pequenas e médias empresas, nas startups, aquelas que não têm alguma coisa como a matriz para se referenciar, né? Então, voltando ao que eu falei lá do trilho, da bússola, eu escolheria uma bússola externa, por exemplo, uma norma ISO, para aquelas startups que estão ligadas ao setor financeiro, eu escolheria uma norma do Bacen, uma resolução do Bacen, por exemplo, a 4893, identificar, e aí pegando até o que o Cristiano falou também, identificar dentro dessa norma, dentro dessa resolução, quais são aquelas regras que podem ser aplicadas ao seu negócio. Então, aí você vai deixar o seu olhar mais focado naquilo que realmente pode ser implementado para o seu negócio. Lógico que depois vão ter várias versões, vão ter melhorias, mas eu começaria por isso, por algum modelo, algum framework que já está testado, que já está funcionando com outras empresas. Pego aquilo que se aplica e começo a trabalhar em cima. Esse seria o meu conselho. É o meu conselho. É o meu conselho.